vou contar um negócio para vocês eu estava prontinha para comer muita rabanada, sabe o que aconteceu? uma rabanada e meia mais precisamente sabe o que aconteceu? o marido que não gostava da rabanada o meu mesmo, a rabanada de tudo e eu não faço muita questão de tudo né comer uma coxa e comer uma sobrecoxa para mim foi o suficiente, uma farofinha, arroz e lentilha e muito bem, e muitas cruzas, você acredita? eu fiquei na vontade, eu falei do que a rabanada de outra já aconteceu com vocês? você queria comer uma coisa no dia oficial do natal e alguém foi lá e comeu, sobrou muito, mas muito mesmo eu vou doar, peru, farofa, essa coisa toda sobrou bastante mas a rabanada era pouquinha, tem que ter, até mais um pouquinho o nosso conhecimento o nosso conhecimento e melhor também o nosso conhecimento